Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com modelos encantadores, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Muitas novidades chegando aqui para vocês no canal Momentos Nosso. Tenho certeza que algum desses modelos de hoje você irá se identificar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. É impossível não se apaixonar por esses lindos modelos do vídeo de hoje! E aí meninas, gostaram dos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo por gentileza a sua opinião nos comentários sobre o vídeo de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal ou então deixe aquele emoji carinhoso só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer do fundo do coração o carinho de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês lindamente, meus amores! Beijos no coração! Tchau! 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 Tchau!